Meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Eu sou a Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Galimpando Beleza. Vocês são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês gostem, porque hoje o vídeo é de comprinhas. Eu disse para vocês que eu estava juntando alguns produtos, alguns perfumes, algumas coisas de comprados e ganhados para mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido e vamos começar pelas comprinhas. Meu querido Rebel, olha, é um da linha que eu amo, Farway. Ele tem sim o DNA do Farway e isso assim, me pegou em cheio. Eu amo esse perfume, adoro. Não vou nunca mais ficar sem meus Farways. A minha coleção cada vez mais está crescendo. Esse é o Farway. Da Rinodé, eu adquiri o Hype. Eu estava apaixonada pelo Hype. Eu vi falando, falando, falando. Olha só, gente, que luxo esse vidro aqui. E eu, assim, contava dias e horas para ir buscar o meu Hype. Ai, cheguei lá na franquia de Vitória, onde está a Mayara e a minha amiga Priscila e adquiri o meu Hype. Olha que coisa mais linda, gente. É um perfume fresco, é um perfume com ar de limpeza, é um perfume maravilhoso e o preço, gente, super compensa, tá? Aí o meu Hype. Da Rinodé também, eu comprei esse daqui, que é o Dazzle Summer. Eu não sei se vou ficar com ele na coleção. Eu gostei dele. É um cheiro muito gostoso. Mas, assim, se eu fosse escolher o roxinho, eu gostei mais. Mas eu achei ele tão bonito. Olha só o vidro dele. Essas palhas de coqueira aqui atrás, que remete muito ao verão. Então, é um perfume bom. O vidro é muito lindo e o custo-benefício, gente, é muito grande. Olha, fiquem à vontade, tá? Para se inscrever, compartilhar, comentar e no final deixar o seu like, viu, gente? Se eu esqueci de falar, falei agora, né? Você que está chegando agora no canal, fica à vontade. Esse vídeo de comprinhas, todo mundo ama. Essas são as minhas comprinhas da Eudora, de perfume. Eu mostrei para vocês já no vídeo de compras da Eudora e esses aqui eu tirei para a coleção. Esse daqui, não sei se vai ficar, mas esse daqui eu gostei muito, que é o rosa marcante. Esse daqui é o rosê. Tem o outro, que é o gold. E, se eu não me engano, também tem o... Eu até tenho ele. Ah, depois eu me lembro. É o roxinho. Da Zara, eu comprei essas duas delícias aqui, porque estava na promoção. Vocês sabem, o perfume da Zara não é tão barato. A Zara é uma marca importada. Esse é o Zara rosê, que eu já tive na minha coleção e desapeguei. Mas eu trouxe de volta, porque ele é muito gostoso. Ele é muito parecido com o Jador. E esse daqui eu não conhecia, que é o Zara black. Eu trouxe para me experimentar e eu gostei do cheiro. Deixa eu ver quem mais eu comprei. Gente. Encanto. Eu estou encantada, hein, Chanté. Eu estou encantada. Esse é o encanto da Salvatore Ferragamo. É um perfume muito gostoso, fresco. Ai, gente. Quando eu senti esse perfume pela primeira vez, eu, assim, eu me lembrei de perfumes que eu senti quando eu tinha nove anos de idade. E você sabe com quem eu achei que ele parece? Com o Bom Bichel da Vitória Secret. Lembra bastante o Bom Bichel da Vitória Secret. Vocês sabem, Vitória Secret é caro. Esse daqui também não é baratinho, não. Mas, gente, no desapego que eu fiz, que eu peguei, ele me saiu muito barato, tá? Muito barato. É lindo. Tem 100ml. Olha que vidro delicioso. Gente, quando ele acabar, eu vou guardar o vidro. Eu acho que ele vai entrar naquele, naquele, naquela tag ou de enfeite. Esse daqui eu acho que entra, porque ele é muito lindo. Um outro gostosinho, que eu andei desapegando muito dos meus perfumes cítricos, fiquei quase sem nada. Aí eu dei saudade, eu quis comprar um cítricozinho pra coleção. Esse daqui é da Moschino, I Love Love. Eu tenho uma miniatura dele. E como ele é muito gostosinho e muito bonitinho, eu comprei, olha, gente, é em formato de coração. Aí vem a tampinha e ele é tipo a Olivia Palito. Do Popeye. Lindo, né? Pois é. Mais um outro que eu comprei, que vocês vão ver ele no vídeo Perfumes que Marcaram a Minha Vida, que eu estou fazendo. Esse é o Florata In Blue, que hoje já é só Florata Blue. Ele é maravilhoso. Lembra o CK1? E ele está um pouquinho diferente do que eu conheci na outra embalagem, mas ele ainda tem aquele cheiro gostoso. Esse perfume, nossa, ele marcou muito a minha vida. O outro que eu estava assim louca, querendo, e que vendo o vídeo da Ellen Augusto, que eu amo as resenhas dela, é muito profissional as resenhas dela, eu resolvi adquirir para completar a minha coleção, que é o Make Me Fever Blue. Gente, veio esse cofrê, ó. Comprei com preço bom, na Marrogani, aqui do Shopping Boulevard, aqui de Vila Velha. E olha que delícia. Muito gostoso. Gente, não se iluda que tem essa corzinha, né? Essa corzinha azul bebê, que ele não é um perfuminho, não, tá? Não tem nada de hinho nele, ele é um perfumão. E, gente, ele tem o DNA dos perfumes da Cacharel, principalmente o Éden, principalmente o Lulu. Ele lembra muito, sim, o Lulu. Eu não fiz resenha dele ainda, mas ele tem um atalcadozinho lá no fundo, um assabonetadozinho do Éden. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu senti isso nele. Eu tô indo lá longe, gente, que eu fiz a inteligência de colocar os perfumes longe de mim. Gente, esses aqui, esse não é nem tão novo assim, né? Porque ele é novo na coleção, mas eu já fiz até resenha dele. Ele é o Pur Blanca Harmony. Maravilhoso. Gente, eu tô ansiando chegar a minha semana de Pur Blanca pra vir usar todos os meus Pur Blanca. Porque Pur Blanca, gente, é assim. Um é interligado ao outro. E isso é que é Flanker. O Flanker, ele tem sim que ter o DNA do outro perfume. Eu tenho um Flanker aí que não tem nada a ver com o perfume que ele, né, saiu, saiu dele. Então, Flanker tem sim que ter o DNA. Esse daqui, e os Faroei, tudo tem. Pouco, mas tem. Um perfume novo, que eu estou apaixonada por ele, é o Magia Ecos da Floresta. É o Ecos Magia da Floresta, que foi me indicado pela minha amiga Andresa Albuquerque. E assim, eu comecei a olhar os vídeos, eu comecei a ouvir falar dele, e olha... Gente, que perfumão, perfume diferente. Você sabe o que eu sinto nele? Um cheirinho daquele dia de chuva, terra molhada, quando eu estou furtucando meu jardim, mudando minhas plantas, eu sinto o cheirinho dele nessa terra, sabe? Não fiz resenha ainda, mas eu vou fazer. Mas eu já tenho isso comigo. É coisa minha. Eu sinto como uma terrinha molhada. Enfim. Coisa de quem gosta de planta. Outro que vocês vão ver no meu vídeo de perfumes que marcaram a minha vida, esse daqui, esse Crisca, que ele tem aquela coisa, ou você ama ou você odeia. Então, ele... Ai, que perfume delicioso. Tem gente que odeia, porque eu já quase matei pessoas com esse perfume. No verão, eu tomava mãe com esse perfume. Foi uma época que eu estava meia louca da minha vida, e esse perfume aqui era a minha moleta, tá? Eu não saía sem ele. Eram três. Aliás, eram quatro. Era esse daqui. Era o Biografia Feminino, o Verdinho. O... Esse que eu acabei de mostrar, que é o... O Florato em Blue. E Royalty, também do Boticário. Esse aí eu não consegui ainda não achar. Esse perfume aqui. Bem, agora vamos lá. É uma comprinha que eu fiz com um amigo que mora nos Estados Unidos, e ele vende, de vez em quando, ele traz alguns perfumes, algumas coisas e vende pra gente baratinho. Esse daqui é o Coconut Passion, que ele é muito falado. Eu acho que ele já foi descontinuado pela Victoria's Secret, mas eu consegui com o meu amigo. Esse vidrinho aqui tem 75 ml. Ele é um Fragrance Mist, quer dizer, ele é um Body Splash. Aí vem com essa loçãozinha aqui, ótimo pra carregar na bolsa. Então, tá aqui o meu Coconut Passion, da Victoria's Secret. Ah, gente, da Avon também, tava me escapando esse, essa lavandinha maravilhosa, que foi o segundo ou terceiro vídeo meu, do canal, que é o Petite Lavande. Petite Lavande. Gente, que lavanda deliciosa. Eu não me lembro se eu conheço uma lavanda melhor que essa. Eu acho que não existe. Perfeito essa lavandinha aqui, ótimo pra carregar na bolsa. Gente, esse perfume fixa, exala, é uma loucura esse perfume aqui. E o preço, mais loucura ainda, né? Baratinho. Outra coisa que eu comprei com a minha amiga, Andresa Albuquerque, foi esse que é um lançamento da Natura. É folhas de limão com graviola, maravilhoso. Ele vem nessa embalagem econômica aqui, ó, a loção hidratante. E aqui o Bora Splash da linha Todo Dia. Gente, ele lembra um pouco o... Aquele do nariz, gente. Laguna, Salvador Dali. Ele lembra. Ele só tem um pouquinho mais de limão, mas ele lembra, tem aquele frescor do Laguna. Lembra muito o Laguna, assim. Depois, quando eu fazer a... Fazer a resenha dele, eu vou comparar notas, eu vou ver por que ele lembra o Laguna. É... Esse daqui, gente. Esse daqui, eu ouvia muito falar dessa linha da menina Amandinha Freitas, que mora nos Estados Unidos. Ela tem um canal também de perfume e ela fala muito dessa linha aqui. Que é uma linha especialista em coisas de banho, essas coisas. É a... Bath Body Works. É. Bath Body Works. É uma linha... Ela tem tudo pra banho, se eu não me engano. Ela fala muito sobre essa linha aqui, essa marca aqui. Esse é o Magic in the Hair. Que quer dizer, a magia está no ar. Gente, que cheiro divino, maravilhoso desse sabonete. Não vejo a hora de tomar banho com ele. Ficar com esse cheirinho na pele. Eu tenho uma coleçãozinha de sabonete. Uma hora eu vou mostrar pra vocês também. Com certeza, esse daqui vai estar no mês. Se eu não já tiver acabado com ele. Ah, tá. Com meu amigo também, americano. Americano não, brasileiro. Que mora nos Estados Unidos. Eu comprei esse kitzinho de esmalte. É... A marca é Ellen Tracy. E tem umas cores lindas, tá vendo? Ele é um... Nile... Peraí, deixa eu ler aqui direito. É... Nile Polish Verniz. Quer dizer, ele é um esmalte com efeito de gel. Pra unhas. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vidros de esmalte. E eu tenho uma amiga queridíssima, que é manicure. E ela vai ganhar um desses esmaltes aqui. Viu, minha amiga? Você sabe com quem eu tô falando. É você mesmo. Você vai ganhar um desses esmaltes importados pra você fazer unha e ficar linda. E agora os ganhadinhos. Os ganhadinhos. Ganhadinhos deliciosos. Olha só, um cítricozinho pra minha coleção que eu ganhei. Eu já tive, desapeguei, me arrependi. E a minha amiga me deu. É o Tentation Paris da Fiorut. É um cítrico maravilhoso. E ele lembra... Ele lembra, sim, o Dolce Cabana. Ah, ele tem um limão maravilhoso. Esse perfume é uma delícia. Eu vou usar bastante. O verão já tá indo embora, né, gente? Mas aqui no Brasil não tem muito verão, né? Esse daqui foi um decante que ela fez pra mim. Esse vidrinho aqui, eu acho que é 30 ml. Ela fez do Florata Lamor. Eu já cheirei. É maravilhoso. Esse daqui é um decante que ela fez pra mim também. De... Do Luna. O Luna tradicional, que eu não conheço. Esse daqui é um decante. Ai, gente. Não tá dando pra me ler de qual é, mas é um body splash. Maravilhoso. Um frutal delicioso. Ela fez também pra mim. Ela me deu amostrinhas também do... Do Crisca Mania, que eu fiquei sabendo, através dela, eu acho. Que vai ser descontinuado. É uma pena, que ele é muito bom. E ela me deu mais dois, duas amostras. Que é do Naturartisan, que eu não conhecia. E também do Ilia. O tradicional, que eu também não tenho. Eu tenho só o Ilia secreto. Meus amores. Eu acho que por hoje é só. Terminei os meus perfumes. As minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like aí pra mim. Fiquem todos com Deus. Tá? Até o próximo vídeo, que é os perfumes da semana. Eu pretendo colocar hoje. Dá uma sugestão aí nesse vídeo. Quais os perfumes da minha coleção que vocês querem ver eu usando essa semana. Mas comenta logo, tá? Porque eu já vou colocar esse vídeo hoje. Um beijo. Muito obrigada pela companhia. E fiquem todos com Deus.